Bom dia Sava, bom dia Leminho, beijos entre grades, que romântico, ó Chivinha traindo lobão na cara dura Mas hoje estamos aqui para dar o café da manhã das nossas cocojinhas, ó O repolho de Itu, que deixa até o lemão animado Ainda estamos aqui presos no galinheiro, obras do Lemos Parque Saindo lá no cantinho, colabore com a gente através do piquinônico.com Mas agora é hora do café da manhã Esse repolho aqui será aniquilado em poucos minutos Por nossas galinhas altamente repolíficas, ó A flangotinha, flangotinha, flangostai, lutando com o biquinho dela Lutando com o biquinho dela Vamos servir aqui, olha só Leminho, você gosta de repolho também, Leminho? Você gosta de repolho, ó Você beijou a sábado, você vai beijar a flangotinha, flangostai Vou te dar um repolho aqui Você é o cão charuto de repolho Você é um cão charuto de repolho, ó Até o galo estranhou o cachorro comendo repolho, né? Primeira vez que você é um galo garboso desse Vê uma coisa dessa Agora eu quero ver o que o Leminho vai ficar assim Vai ficar desfilando com repolho Lá fora temos poquinha, chuchuzão, chivinha Lasqueira Chácara ninônica já amanhece trincando Aqui pra todo lado é repolho rolando É galinha comendo limão Limão charuto de repolho Ele vai comer, ó Ele vai comer Tá pensando o quê? Até a flanguinha conseguiu pegar um repolho, ó Com o biquinho dela, ó Ó, ó Olha que maravilha, ó Mesmo com o bico enviasado O bico dela é um troço torto assim E esse galo aqui O Jamal foi renegado ao escanteio Porque esse galo aqui, ó Tá se achando o dono do pedaço Vamos dar uma coisa pro Jamal Ó, Jamal, ó Olha só Até o liminho tá fazendo bullying com você, Jamal Até o liminho Olha lá, ó Olha o tamanho do repolho que ele pegou A galinha vai roubar dele, ó Ele é um frouxo mesmo, né? Olha lá Vai ter que fugir Porque as galinhas vão perseguir ele, ó Essas são as aventuras do nosso Lemis Limão Aventuras no galinheiro Enquanto o Lemus Park não fica preso Ele tem que comer repolho Ele tem que fugir das galinhas Assassinas de repolho Então é isso, pessoal A farra do repolho aqui vai longe, ó Desgastou, mas nem tanto Tem diversão aí pra manhã inteira O repolho orgânico da chácara ninônica Alimentando as galinhas, galos, galões Flangotinhas e limões Olha lá, chuchu, ó Chuchu, vamos dar um repolho pra chuchu Vamos dar um repolho pra chuchu Eita, nós Chuchuzão 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 Não vão deixar você comer, né, chuchuzão, ó A poquinha pegou A poquinha vagabunda Está roubando o repolho da nossa chuchuzila Então é isso, pessoal Olha o limão Café da manhã de repolho Do limão aqui na chácara ninônica Olha lá o Lemus Park saindo Fui